Vamos apresentar agora um critério, um teste para analisar a convergência de uma série, agora relaxando um pouco a restrição com relação aos termos da série. Aqui nós vamos apresentar o critério de Leibniz. Ou o teste da série alternada. O porquê série alternada? Vamos apresentar o resultado? Nós vamos considerar uma sequência. A N, desta vez, ela é decrescente. Vamos supor que ela é positiva para todo o N. E que ela seja convergente e seja uma sequência que converge para zero. Conclusão, nós vamos construir uma série utilizando essa sequência N. Mas a série, não é a série A N, mas a série de termos geral menos 1 elevado a N mais 1 vezes A N. Então, nós temos que, com essas condições, esta série é convergente. Ficaríamos felizes com essa conclusão. Mas o critério de Leibniz diz mais uma informação. Bem, se ela é convergente, ela possui uma soma. Então, se fizermos a estimativa da distância entre a enésima soma parcial e a soma da série, essa distância é menor que a N mais 1. Então, esse daqui, opa, aqui é K. Vamos apagar e escrever direitinho aqui. Aqui, para ficar... Aqui é a K. Então, esse daqui é o SN. Então, o que ocorre? A distância entre SN e a soma da série é sempre menor que o termo da sequência AN na posição AN mais 1. Então, essa segunda parte, como que é interpretada? Encontrar a soma de uma série é uma tarefa árdua. Já é complicado descobrir, decidir se ela é convergente. Nós nem, em muitos dos nossos casos, nós nem analisamos qual é o valor da soma da série. O que está dizendo aqui, para esse tipo de séries, se você quiser aproximar a soma pelo termo da sequência das somas parciais de ordem N, você comete um erro. Este erro é menor que o termo AN mais 1 da sequência AN, que define a série alternada. Não iremos apresentar a demonstração com detalhes aqui, mas vamos apresentar apenas alguns passos importantes para observarmos novamente que estamos sempre nos apoiando em resultados sobre sequências que foram demonstrados anteriormente. O que nós fazemos aqui? Nós vamos considerar duas subsequências da sequência das somas parciais. A subsequência dos termos pares e a subsequência dos termos ímpares. Nosso trabalho é mostrar que essa subsequência dos termos pares é crescente e limitada, vou abreviar aqui, superiormente. Para as sequências dos termos ímpares, o que nós iremos demonstrar? Nós vamos demonstrar algo parecido. E o que será demonstrado? Que ela é decrescente e limitada inferiormente. Novamente, o que os nossos resultados de análise contam, de análise no contexto de sequências numéricas contam para a gente, que a gente encontra dois números reais, R1 e R2, que são os limites, respectivamente, da subsequência S2N, e S2N mais 1. Em princípio, eles não são iguais. Porém, nós estamos trabalhando com uma série cujo termo geral tem uma carinha muito específica. E esse fato é uma conta bem simples para mostrar que o S2N mais 1 menos o S2N, a diferença entre eles é A2N mais 1. Qual é a hipótese que essa sequência, ou a sequência AN converge para zero? Esta sequência converge para R2 e essa converge para R1 quando o N tende a infinito. Qual é a nossa conclusão? R1 igual a R2. Bem, o fato de encontrarmos, do fato da subsequência dos termos parem ser convergente e dos termos ímpares serem convergentes e ambas sequências convergirem para o mesmo número, nos faz concluir que a sequência toda é convergente. e converge para esse número comum, que agora eu vou chamar de S. Bem, com isso, demonstramos a primeira parte do teorema. Que desigualdades nos levam à segunda parte? Vamos apresentá-las rapidamente e, como sempre eu coloco, os detalhes vocês encontram no material em PDF associado a esse vídeo. Nós podemos demonstrar, a continha não é muito complicada, vocês encontram os detalhes, que S menos S2N é menor ou igual a A2N mais 1. E isso é sempre positivo. Por outro lado, S menos S2N mais 1 é sempre negativo. E A2N mais 2 ainda é menor ou igual a essa diferença. Então, atenção, S2N é os termos pares da soma parcial. E aqui são os termos ímpares da soma parcial. Com esse resultado, com essas desigualdades, nós temos, podemos demonstrar, aqui, dado o N da sequência, ou ele é par ou ele é ímpar, ele nos permite demonstrar a segunda desigualdade, a segunda parte do critério de Leibniz. Vamos só fazer um exemplo simples para fechar. Uma série que rapidamente nós podemos concluir que converge a partir da aplicação da série de Leibniz é a série que alterna os recíprocos dos naturais. Leibniz menos 1 elevado a N mais 1 que multiplica 1 sobre N. Esta série é convergente. Existe uma generalização do critério de Leibniz. É claro que nesta generalização nós já não conseguimos a segunda parte do teorema, que é o conhecido critério de 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 chile. Vocês podem encontrar o seu enunciado e a demonstração nesse material, no PDF desse material que acompanha esses vídeos. Então, encerramos aqui a apresentação do teste da série alternada. Foi algo bem simples. É um critério bem importante nas aplicações quando vocês utilizam o cálculo para fazer para encontrar aproximações de certas somas de séries alternadas. Mas aqui nós fizemos só o registro desse critério que é tão popular e tão importante em certas aplicações. de 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 Legenda Adriana Zanotto